Aham, aham Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí família, firme-se? Eu acho que eu vou montar uma tocaia aqui, ó Preparar, né? Preparar pra quando chegar as marreca Certo, ali, eu acho que eu vou fazer uma mansão aqui, cara Vou fazer uma casa, dá pra caber Caber um carro, vai ficar igual O pessoal faz as tocaia aí E aí família, beleza? Não sei se o tempo vai ajudar, né? Já começou de novo, cara E tá previsto aí o tempo Se começar a chover, vai dar mais de 10 dias Chuva, aí já complica, né? Mas, vamos que vamos Duas coisas importantes aí, família Salve Primeiramente, ó Eu fiz uma listinha aqui, viu? Eu tô com uma listinha aqui De vocês que, seus invejosos aí, ó Que riram da minha chama lá da Juriti Vocês são invejosos, viu? Perfeito, cara Eu não consigo falar sério mesmo Ficou horrível, né? Ficou, mas tudo bem Eu deixei igual Porque não adianta fazer vídeo também Só de errado É, tem que ser o natural, né, família? Não adianta Mas, não foi nada forçado, viu? Não foi nada forçado Ou pra tirar riso, não É daquele jeito que eu chamo mesmo Juro É daquele jeito ali, cara Misericórdia Enfim Outra coisa também Ao pessoal Ao pessoal que Não assistiu esse vídeo Que eu fiz a chama da Juriti aí Certo? O vídeo ano anterior Que não assistiu o vídeo inteiro Eu falei no vídeo, né, cara? Eu falei no vídeo Mas Enfim Em nenhum momento do vídeo Eu falei Que uma Carabina Spring Tem mais Precisão Que uma PCP Em nenhum momento do vídeo Eu falei isso, cara Em nenhum momento Dois Em nenhum momento Eu falei que Você Amigo Que eu vou aí no canal E eu desrespeitei você Por você ter uma Carabina Certo? E você quer trocar E pegar uma PCP Em nenhum momento Eu desrespeitei Você aí também Certo? Porque não tem lógica, né, gente? Aqui o canal Não é de criança É adulto Não teria lógica Eu fazer uma coisa Pra Digamos Falar mal Do pessoal Que tem Carabina A Spring E quer trocar Pra PCP Certo? O intuito O intuito Do vídeo é A pergunta que eu fiz na comunidade Você se considera um caçador Experiente Bom Iniciante Ou ruim Nesse sentido Que eu falo é Você tem experiência aí no mato Digamos em Fazer tocaia Achar um local bom Fazer ceva Ok? Pegar rastro E principalmente E principalmente Você tem experiência Que você sabe que tem que ter uma consciência Não fazer abates abusivo Esperar o tempo De Procriação Reprodução É nesse sentido E da parte que eu falo Pega uma Black Hawk Pega uma SAG R1000 Pega uma Nitro Pega uma Advance Ou qualquer outra carabina Erra um tiro E a primeira coisa que vem na cabeça É vou pegar uma PCP Certo? Mas não é o problema Da carabina E sim o atirador É o atirador, cara Nesse sentido Estão me entendendo? Nesse sentido Não dizendo agora Que eu tirei todo mundo aí Todo aquele que tem uma carabina Spring Foi lá e trocou Ou quer pegar uma PCP Que eu estou atirando onda Que eu estou Faltando com respeito negativo Certo? Se eu ofendi alguém aí Eu peço desculpas Mas não foi essa a intenção O intuito É aquele ali Que eu estava mostrando, cara Dentro do mato Dentro do mato Né? Uma carabina Spring É extremamente letal, cara Porque a distância é 10, 15 metros Não tem como atirar 50 metros Dentro do mato Ainda mais fechado Estão me entendendo? É isso Quer comprar uma PCP? Compra Tranquilo Livre Arbítrio Cada um faz o que quer com o seu dinheiro Quer comprar uma PCP? Compra Eu falei no vídeo Não compre uma PCP Fica com uma Spring Não, cara Eu só quis dizer que Carabina de pressão É boa, cara É boa Mas tem que se adaptar Apenas isso Dentro do mato Uma carabina Spring É letal, cara Ela bota pro chão mesmo Não importa qual for Não importa qual for Por causa da distância limitada, né? 10, 15 metros Beleza? Vai só do atirador Se adaptar Ok? Então quando eu falo que Não é a carabina É o atirador Não quer dizer que eu estou Faltando com respeito Com todos aqueles Que tem uma carabina de pressão E pensam em pegar uma PCP Assim como eu peguei Uma PCP Certo? Eu peguei uma PCP Que todo mundo já sabe Você já sabe, né? Que é O disparo Pra longa distância Longa distância 30, 40 metros Ah, Márcio Mas uma carabina Spring Ela vai nessa distância 30, 40 metros Sim, ela vai nessa distância Mas ela não abate Um animal maior Sempre que eu falo, né? Eu sempre falo Animal maior Bem maior E é isso Pronto Acabou Certo, família? Voltando aqui então Vou preparar uma tocaia aqui, cara Que quando a Pantera Entrar em ação, cara Eita O meu ponto é lá O meu ponto é lá Porque se eu tirar dali Você vai aos 80 metros Mas eu vou estar aqui Mais próximo Então vai dar uns 65, 70 Talvez, né? Mas a Pantera Vai buscar longe lá, cara Já tá ali Aqueles pequenininhos Não sei que bichinho Aqueles ali, ó Eu esqueço o nome Desses bichinhos, cara Eu esqueço o nome deles É... Eu não sei qual que é o nome Mas eu esqueço Eles já estão chegando Quando eles começam a chegar aqui Logo, logo As marrecas começam a vir E eu vou deixá-las Se carenciar Ficar por aqui Né? Aí É aquele frito garantido Lá no outro É a sudizinha também Lá é mais longe Lá não tem como chegar perto Lá é disparo de 100 metros, né? Então A gente vai estar preparado Certo, então, família? Certo? Certo? Mais uma vez Peço desculpas aí Se o pessoal Se ofendeu Porque eu disse que carabina De spring É máquina Entendeu? Não é a carabina Mas sim um atirador Peço desculpas aí Se o pessoal Se eu não me expliquei bem no vídeo Ou algo assim Peço desculpas Não foi essa a intenção Certo? Tamo junto E aí? E até a próxima, família Valeu!